Pessoal boa tarde a todos mais um vídeo para o canal dessa vez aqui uma partida dos clássicos dos anos do século 19 né o século romântico que o pessoal sacrificava ainda melhor do que atualmente e essa partida aqui é a imortal de Zucatort vou deixar o link do chess games onde eu peguei Zucatort contra ninguém menos que Blackburn que é outro gigante do xadrez do século 19 aqui o Zucatort jogou a abertura inglesa que é C4 e o Blackburn jogou o E6 E3 de Zucatort cavalo F6 e cavalo F3 Achei interessante esse início aqui a gente vai ver que ambos sabem manusear muito bem os bispos aqui o fianchetto do Blackburn em B7 o rock agora das brancas avanço D5 D4 das brancas e o bispo em D6 a partida lembra até um pouco a imortal de Rubenstein se você não conhece vou deixar também na descrição do Rubenstein muito bonita um sacrifício lindo de damas que a gente vê aqui também tem sacrifício de dama cavalo C3 e o rock pequeno das negras bispo aqui bispo não o peão aqui preparando a entrada do bispo em fianchetto cavalo sai de B vai para D7 e agora sim o bispo aqui em B2 dama em E7 das negras cavalo vem atacando o bispo esse bispo aqui é perigoso tá que ele faz um sacrifício ali em H2 faz um estrago então é bom fazer uma troca nele esse cavalo aqui também é perigoso aqui um cavalo defendendo o outro o peão de F3 ele ataca e o cavalo vem trocando os cavalos aqui o peão de D capturou o C4 e o bispo capturou o C4 tá aqui os bispos muito perigosos aqui das brancas também aqui rapaz é interessante parece que ele avança o peão e trava o próprio bispo dele não sei se foi bom a torre aqui sai para C8 e a torre das brancas vai para E1 aqui as negras preparam o canhãozinho aqui jogando em C7 avanço de E4 das brancas e o outro a outra torre ele vai para C8 dobrando as torres ali para entrar em 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 C2 tá só esperando aquele bispo ele sair para para poder entrar ali na na segunda filialidade brancas avanço de E5 atacando o cavalo cavalo vai para E8 agora avanço de F4 esse avanço do peão de F4 tá é causando perigo na verdade esse peão aqui também causou e novamente agora o peão agora de F5 ele joga agora o cavalo atacando a dama tá e resolve trocar o bispo pelo cavalo porque o cavalo ali no meio ele oferece muito perigo o peão agora captura o bispo e agora o peão de F captura o peão de G a torre que já tava doida para entrar na segunda fileira conseguiu entrar e agora em vez de fugir é só capturar aqui com cheque cheque é cheque tem que fugir depois de rei em H8 avanço peão com outro cheque ali um cheque descoberto ali com bispo em B2 as negras avançam de E4 E5 bloqueando e agora é a jogada que é é muito bonita que é a essa esse sacrifício você também vai ver numa partida de judite polgar com certeza a judite polgar viu essa partida e ela fez igualzinho numa partida dela vou vou deixar também na descrição o que ela fez aqui ó é antes de mais nada vale dizer que eu vou deixar no final o que aconteceria se ele capturasse aqui tá se a dama captura aqui então o Blackburn esperto não capturou bloqueou aqui nem tão esperto assim porque o mate vai vir de qualquer maneira aqui um sacrifício de torre é rei captura peão outro cheque aqui com dama capturando peão peão rei para G7 um cheque agora de bispo tá bonito demais isso né rei por torre e agora a a a o bispo captura a a a o entrando em G7 e se entrar com 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 rei perde se entrar com com a dama leva mate e foi para G7 perdeu a dama e agora pronto agora desistiu mesmo desistiu porque ficou muito ruim é não não tinha nem muita coisa para se fazer porque se desse cheque aqui embaixo era só vir com com rei para F2 e tinha uma sequência boa depois de mate vamos ver como é que como é que estaria aqui na no lance no lance vou voltar aqui em que ele sacrifica a dama aqui mesmo aqui ele sacrifica a dama aqui e aí que vamos ver o que aconteceria seria se a dama captura aqui dama captura bispo captura é 5 rei captura peão e agora a gente tem não pode parar de dar de dar cheque tá que tem a a dama entrando ali que a torre entrando ali embaixo tem a dama entrando se a torre sair então agora foi um cheque agora de F7 rei vem aqui para H6 torre vem com mais um cheque rei rei vem para G6 e agora tem é torre em F6 agora a gente tem pode ir para baixo ou para cima vamos ver primeiro para baixo aqui para baixo a gente tem esse G5 o a torre tem G3 e aqui em e H é um chequinho aqui e agora para cá um cheque aqui e depois a gente tem um mate aqui aqui a gente tem uma das G6 ele também poderia ter ido para cima em vez de de vir para baixo vamos dizer que ele vai para cima se ele fosse para cima aqui para G7 para G7 a gente teria aqui um G3 e rei H7 torre F7 rei em H 6 bispo F4 e depois de rei aqui a gente tem um mate aqui está aí a a conclusão aí do 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 sacrifício belíssimo ali um do sacrifício né que foi sacrifício de torre sacrifício que não acabava mais a gente que é capivara fica perdido no meio desses gigantes aí tá aí um forte abraço para você vou deixar o link da onde eu tirei do Chess Games imortal de Zucatort forte abraço e até a próxima